a graça e paz a você que está acompanhando as nossas aulas olha nós já estamos com 28 lições contando com essa e matéria nós vamos para aula de número 4 a matéria de hoje é fé vamos dar continuidade nós já ouvimos desde a primeira lição até agora o que a fé como que ela vem e demos ali levamos um exemplo na nossa aula de Noé a respeito de que Noé ele completou a obra dele que era a arca que tinha como objetivo salvar a família dele ele e a família dele então ele ouviu ele foi divinamente orientado ouviu a palavra de Deus gerou fé no coração dele e ele praticou essa palavra construindo uma arca essa foi a obra da sua fé se ele não construísse a arca automaticamente ele estaria testemunhando de que não estaria acreditando na palavra que ele ouviu por isso que é importante a fé sem obras ela é morta ou seja Deus falou e nós não fizemos nada com ela ela morre agora quando Deus fala e nós praticamos aí está essa obra da fé Tiago no capítulo 2 14 terminamos ali e vamos dar continuidade a partir daqui diz assim de que adianta meus caros irmãos alguém proclamar sua fé se não tem obras acaso essa fé só ela pode salvá-lo é uma pergunta e a resposta é claro que não 15 se um irmão ou uma irmã falando aqui dos da família da fé falando aqui da igreja de Jesus estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia 16 e qualquer qualquer um dentre vós lhes disseram o seguinte fica só na palavra e de em paz aquecei-vos vão se esquentar comem vão comer comer até satisfazer-vos porém sem lidar alguma ajuda concreta de que adianta isso sem dar aquela ajuda em relação ao para o que comer e ao que vestir não vou lá bom em paz Deus abençoe bom em paz vão se esquentar tá frio e vão comer alguma coisa que você já estão com fome e aí a pessoa responde mas eu não tenho como me aquecer e eu não tenho o que comer também porém sem lidar alguma coisa concreta de que adianta isso só fala porém não faz que adianta vamos fazer uma reflexão sobre esse tema fé 17 vamos caminhando aqui na bíblia desse mesmo modo em relação a fé por si só se não for acompanhada guarda essa palavra guarda esse entendimento aqui ó se não for acompanhada do que de obras desse modo desse mesmo modo em relação a fé em relação ao assunto fé em relação a essa matéria por si só se não for acompanhada de obras está morta e está morta é só você lembrado não é Deus falou com ele se ele não tivesse feito nada a fé de noé estaria morta porque é um processo quando Deus fala é o início de uma construção que Deus quer fazer através de nós então ele fala Jesus ele é o autor e consumador da fé então ele fala como autor ele dá início alguma coisa uma construção Jesus é a própria palavra viva e aí nós precisamos terminar isso concluindo e ao concluir com as obras isso garante que realmente nós ouvimos e praticamos a fé passou por nós e houve uma algo concretizado vamos continuar versículo 18 entretanto alguém poderá afirmar você tem fé tu tens fé e eu tenho as obras mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo 19 cres tu na existência de um só Deus fazes bem até mesmo os demônios os demônios creem e tremem o 19 você pensa assim mas o que tem a ver tudo a ver olha só 18 19 vou unir os versículos entretanto 18 voltando alguém poderá afirmar e você tem a fé eu tenho as obras mostra tua fé sem as suas obras que ou seja não tem como mostrar nada porque ela está morta e eu te demonstrarei a minha fé através através das obras das obras que eu faço que realizo ou através das coisas que foram concretizadas aí Tiago diz assim ó depois do abre aspas ele fecha aspas no 19 ele diz bem eu estou falando com aqueles que tem atitude de fé cres tu você crê na existência de um só Deus Deus aí a pessoa tem que responder a pessoa vai responder sim é claro que eu creio que existe apenas um Deus aí Tiago diz fazes bem você tá fazendo bem você tá no caminho correto sabe por quê porque até mesmo os demônios os demônios creem e manifestam uma obra eles creem e como que nós sabemos que eles creem porque eles tremem até os demônios creem e tremem guarda-se aqui ó o tremem essa palavra tremem tá sugerindo que para nós aqui uma obra uma manifestação é o que a gente percebe porque quando a pessoa fala assim eu creio tá eu creio beleza você não consegue ver nada ela tá ela se ela disse que crê ótimo você não consegue ver nenhuma manifestação ali ela diz eu creio ela falou agora quando ela treme você viu é uma manifestação então os demônios a bíblia está dizendo assim ó olha o que a bíblia está dizendo os demônios eles creem e tremem ou estremece então só do fato deles estremecerem isso estava demonstrando o que um certo tipo de fé existe só um Deus eles acreditam e tremem diante desse Deus essa é a obra deles qualquer obra deles tremerem diante de Deus você viu que interessante por isso que Tiago pergunta aí você crê na existência de um só Deus faz bem porque os demônios também acreditam e não só acreditam eles tremem então para a gente ter uma noção exata daquilo que Deus está falando com a gente hoje ele está dizendo assim para nós e se você crê se você tem a fé então você vai manifestar isso alguma coisa você vai fazer vai ter alguma forma visível de que realmente você carrega essa fé no coração de que realmente você crê voltando em Hebreus capítulo de número 11 versículo de número 6 que tem essa palavra crer vamos lá Hebreus 11 6 aí na tela diz assim a palavra de Deus em verdade sem fé é impossível agradar a Deus um único Deus um único Deus que até os adversários creem e estremecem portanto para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer até os demônios creem e estremecem vou ficar repetindo isso aqui é indispensável se aproximou de Deus você tem que crer crer no que? que ele é real e que ele recompensa todos quantos se ali a palavra não é tremer não é estremecer ali a palavra o que? consagrar enquanto os demônios creem e estremecem você, eu, nós temos que crer e se consagrar entendeu a ligação de Tiago com o Hebreus? enquanto os demônios se aproximam e eles creem e estremecem e tremem de medo nós que somos filhos é indispensável nós nos aproximamos também acreditamos porém nós não trememos nós nos consagramos a ele porque ele é o nosso Deus o nosso Pai único Senhor você viu que interessante isso aqui a atitude correta do cristão é se aproximar de Deus e crer mas não para ter medo crer para se consagrar a ele próxima lição, fé de número 4 eu quero falar, fé de número 5, essa é a lição 4 eu quero falar a respeito disso aqui vamos continuar aqueles que se aproximam e tem medo e aqueles que se aproximam e tem a fé se consagram a ele Deus abençoe em nome de Jesus até mais